O curso Estratégias de Coaching para Jovens Empreendedores, elaborado pelo CPT, Centro de Produções Técnicas, foi feito para você que tem espírito empreendedor e busca aprender as principais estratégias para ser bem-sucedido em sua vida profissional. A coordenação técnica é do professor Tiago da Rocha Batista, formado pela Sociedade Latino-Americana de Coaching e pela IAC, International Association of Coaching. Contou também com a participação especial do professor Nelson Fernandes Maciel, engenheiro eletricista, mestre em engenharia agrícola e empresário notoriamente conhecido por seu empreendedorismo. Nesse curso, você aprende sobre criatividade e vê como estimular a mente criativa, romper paradigmas e a diferença entre o pensamento difuso e o concreto. Empreendedorismo, como ser um empreendedor dentro de sua realidade, tipos de empreendedorismo e as principais características para empreender com sucesso. Você estuda também sobre proatividade e vê exemplos práticos e estratégias para ser proativo em seu dia a dia. Metas e Planejamento, em que aprende a fazer um bom planejamento para o sucesso e a concretização da meta, além de ver como planejar acertadamente suas ações. Aprende ainda sobre gestão do tempo, foco e persistência e importância do network para o seu dia a dia profissional. Por fim, estuda sobre inovação, aprendendo a inovar com baixo risco. Vê sobre os tipos de inovação, ferramentas para inovar e como desenvolver um produto inovador. Este curso é indicado para todos aqueles que desejam empreender e alcançar sucesso efetivo em seu dia a dia. Então, aproveite essa oportunidade, capacite-se e dê passos concretos rumo aos seus sonhos e projetos.